Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a mais uma lista aqui no canal. Eu não costumo abrir as listas gravando aqui com a câmera, mas vou tentar manter isso mais costumeiro. Dá um pouco mais de trabalho de gravar, por isso eu não prometo nada. Mas a lista de hoje é sobre os melhores vilões dos games até hoje. Eu separei alguns vilões aqui e eu sei que não vai bater com a lista de todo mundo, porque cada um tem suas preferências, mas eu achei alguns que eu realmente achei que valia a pena conversar, que valia a pena citar aqui pra vocês e eu também quero que no final do vídeo, se vocês tiverem outras sugestões, vocês comentem aí embaixo, tá bom? Mas antes de eu começar essa lista... Oi! Você sabe que eu tô aqui, né? Por isso mesmo, pra gente fazer o nosso unboxing mensal da Nerd ao Cubo, eu sou com a caixa aqui na minha frente e vou abrir pra gente ver o que veio dentro dela dessa vez. Mas antes, quero falar pra você que não sabe sobre o que se trata, o que é a Nerd ao Cubo. Isso aqui é uma caixa que vem todo mês pra você, pagando uma assinatura de R$ 79,90 por mês, mais frete pra sua cidade. Você recebe essa caixa todos os meses na sua casa com um tema diferente. Esse mês o tema é vilões, tá? Vamos rasgar. É assim mesmo. Já temos a parte de baixo da caixa aqui, porque eu não faço ideia do que se trata, mas vamos virar e descobrir. Uma caixa que é uma bomba relógio, olha que da hora. A caixa sempre vem toda enfeitadinha, toda customizada, por dentro e por fora. Olha aí, por dentro já dá pra ver. Mano, que caixa legal, velho. Olha a Equipe Rocket, velho. A primeira coisa é a revistinha que vem todo mês com a temática da parada. Ah, esqueci de falar. Essa camiseta que eu tô usando aqui foi a que veio no mês passado, que o tema era Cyber. E, mano, vou falar pra você, cara. Uma das melhores coisas que vem aqui é a camiseta. Só a camiseta pra mim já valia a pena a assinatura dessa parada, porque são camisetas muito boas e muito bonitas, cara. De verdade, as estampas são todas, parece que, exclusivas deles. E, cara, muito foda. Enfim, aí essa revistinha aqui, você vai passando ela e você tem vários conteúdos relacionados ao tema da caixa, sabe? Curiosidades sobre os personagens e etc. Olha que da hora, mano. É o casco do Bowser. É uma espécie de chaveiro, mas isso estica, de borracha. Olha aí, nome, endereço, país, cidade, telefone. E-mail. Deixa eu abrir aqui pra gente ver melhor. Ah, já sei quem é. É um busto do Frieza, mano. Vocês podem ver aí, ó. Eu já tenho um do Bayek, que veio numa caixa. Agora esse daqui vai fazer companhia pro do Bayek. Ele até fica bonitinho aqui dentro da caixinha dele. Só que é só dentro da caixa. Ah, que massa. É a piada mortal, cara. Muito legal mesmo. E aqui tem mais um botão ainda do Joker que eu gostei. Só que é só. É legal mesmo. E a caixa por dentro foi pro paleio. Você desdobra e ela fica esse quadradinho aqui. Agora vamos abrir a camiseta pra ver. Não sei se vocês conseguem ver aí direitinho. Mas provavelmente seja algo de todos. É. Foi eu falar que apareceu aqui. Essa aqui é a estampa da camiseta. Vocês estão vendo. E eu já vou vestir ela pra ver qual que é. Aí a camiseta, gente. A estampa bonitinha. Atrás não tem nada. E aí, ficou bom? Uma coisa que eu percebi é que veio com um número diferente da última. Essa aqui é 3G, ou seja, maior ainda. Por isso que eu achei que ela ficou um pouco mais solta aqui. Mas como eu tenho engordado cada vez mais, eles devem ter percebido isso. Então me mandaram... Uma Fórmula 1. Me mandaram um número um pouco maior. Tipo, o seu gordo, para de engordar, mano. Senão não vai ter mais número pra te ver a camiseta. Enfim. E aquela história, gente, que eu falei. Se vocês gostaram, assinem, cara. Vale a pena. São itens legais que a gente recebe todo mês na Caixa Nerd ao Cubo. O mês que vem o tema é poder. Então, disso aqui, ó. A gente pode esperar alguma coisa. Eu tenho certeza que alguma coisa tipo de Dragon Ball, sei lá, vai vir nessa caixa. O tema é legal e eu tenho certeza que os itens que vão vir na caixa também vão ser. Como eu disse, são R$ 79,90 por mês, mas o frete não é tanto assim. O valor dos produtos sempre passa bastante disso. E é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido o unboxing e continuem aí com o vídeo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixa o like aí e bora lá pro vídeo. Resident Evil 2 Remake acabou de lançar. E, cara, o que teve de gente sofrendo com o Mr. X perseguindo a gente pra todo lado não é brincadeira. Mas não é dele que eu tô falando aqui. Eu estou falando de Nemesis em Resident Evil 3. Quem é que jogou aquele jogo e não tem trauma até hoje daquela perseguição, daquele monstro miserável? Cara, aquele bicho era chato. Tem gente que nem é muito chegado no lance de jogos, de games e tals e lembra dele com amargor na boca quando vai falar esse nome. Era chato. O cara era uma arma biológica gigante com uma bazuca na mão, super forte e que corria muito mais que os nossos personagens. Aparecia do nada aonde quer que a gente fosse e perseguia até que a gente matasse ele ou pelo menos derrubasse ou conseguisse fugir de alguma forma. Até então é o maior perseguidor do mundo dos jogos. Ele inspirou vários jogos da atualidade, jogos mais atuais, a criarem personagens, vilões, bosses, inimigos que persigam a gente pelo jogo todo. Dark Souls mesmo usa bastante disso com o Pursuer, com o Navlan invadindo a gente em Dark Souls 2. Essa questão de um inimigo estar perseguindo a gente o jogo todo, ou pelo menos maior parte dele, é uma parada muito única do Nemesis naquela época. O que era muito exclusiva dele e pelo menos até o meu conhecimento, né? E cara, não tinha quem não passasse nervoso com aquele cara correndo atrás da gente. Era desesperador. Então, ele não podia faltar aqui o vilão de Resident Evil 3. Nemesis tinha que estar e ser o primeiro a ser citado nessa lista. O segundo item dessa lista é Baldur in God of War no Playstation 4 de 2018. Esse vilão está aqui não por ser chato e não por ser difícil, mas pelo seu carisma, assim como alguns outros vão aparecer aqui, por esse critério apenas. A primeira impressão que a gente tem de Baldur é simplesmente um carinha que chegou na casa do Kratos e começa a desaforar o cara sem saber com quem ele está lidando. A gente, pelo menos assim, pensa, né? Ele meio que não faz mesmo ideia de com quem ele está lidando, mas a gente muito menos. E cara, aquela cena é muito épica, cara. Quando ele bate no Kratos, bate de novo e bate de novo e o Kratos manda ele parar e ele bate mais uma. Aí o Kratos segura a mão dele e você fala, nossa, agora o bicho pegou. Aí, porra, o Kratos mete a muca na cara do maluco, ele se esparrama no chão todo e volta dizendo, é minha vez. Nossa, mas na hora que ele acerta o Kratos, o Kratos sai voando por cima da casa dele. Não, mano, eu acho que quem não tinha ideia do que ia acontecer ali, não tinha como não se surpreender ali, tá ligado? E, mano, a ideia de um vilão que se assemelha um pouco com a loucura do Coringa, porque é um cara amaldiçoado que não consegue sentir nada, nem ao menos dor e nem prazer. O cara não tem medo de nada e ele tem um certo desejo de morrer. Então, esse cara é o mais perigoso, que é justamente o cara que tem vontade de morrer ao invés de medo. É um vilão muito bem construído, é um vilão daqueles que chega a te confundir se você acha ele mais pau no cu ou mais legal, tá ligado? Você fica confuso sobre o que sentir sobre o cara, em relação ao cara. Então, Baldur é o nosso segundo lugar nessa lista. No terceiro lugar aqui nessa lista, vou colocar pra Spider-Man. Otto Octavius, o nosso Doutor Octopus. Cara, esse é um vilão que todo mundo, desde o início do jogo, já sabia que seria o vilão. Afinal de contas, todo mundo conhece a história do Homem-Aranha de cabo a rabo, pelo menos a história básica do Homem-Aranha, quais são os vilões e tal. Todo mundo sabe que aquele Doutor, o Doutor Octavius, acaba se tornando o vilão, o Doutor Octopus, que é quem lidera os sete... Os sete... Esqueci o nome. Sério, eu esqueci. É, são os seis. É o Sexteto Sinistro. O cara é quem lidera a maior gangue que já teve no Universo do Homem-Aranha, pelo menos a que eu conheço, né? Porque o Universo do Homem-Aranha é gigante e não se contenta só com o Universo, mas enfim. O negócio de Otto Octavius nesse jogo do Homem-Aranha é a maneira com que ele foi se construindo até se tornar o vilão, até chegar o momento em que nós vamos combater ele, tá ligado? Quando a gente descobre tudo que ele tava tramando, que ele tava por trás de tanta coisa que tava acontecendo no jogo, aquele momento, o momento final da luta, é tudo muito maneiro de se olhar e muito emocionante também, tá ligado? Mesmo a gente sabendo o que ia acontecer, como ia acontecer e com quem ia acontecer, o jogo ainda conseguiu surpreender a gente na maneira de como aquilo tudo aconteceu. Então, Otto Octavius tá aqui, tá aqui nessa lista com certeza. Vocês podem ter notado que eu tô focando mais em jogos atuais, essa era a minha intenção desde o início, mas tem alguns como o Nemesis, por exemplo, que eu não posso deixar de fora, e como esse item agora, que é Sephiroth em Final Fantasy VII. Cara, que vilão, mano, talvez seja o vilão mais descolado de todos até hoje, mano, o visual dele, principalmente, hoje em dia, a gente ainda tem os designs mais loucos, assim, dos personagens e tal, enfim. Mas antigamente, as coisas eram um pouco mais simples, o design dos personagens não era tão bem aproveitado assim nos jogos, mas Sephiroth, desde aquela época, já vinha conquistando as pessoas desde o início. Quem não liga a ele naquele argumento que a gente fala, todo mundo que tem cabelo branco, você sabe que é o fodão. Pois é, Sephiroth era o fodão mesmo. É um daqueles vilões que você ainda tenta simpatizar com ele, porque o cara é tão maneiro que você fala, porra, não pode ser que esse cara seja o cuzão. Tem cada cena épica do cara, mas, cara, no momento em que ele mata a Eirith, não tem mais como perdoar. Aquela cena é muito emocionante e ele se mostra completamente cuzão naquela cena. Desculpa a palavra, gente, mas é verdade. Não tem como negar que Sephiroth é um dos vilões mais filhos e mais legais também ao mesmo tempo. Com aquela espada que parece um poste de luz e aquele cabelão gigante branco, todo divo, ele não podia ficar fora dessa lista. É uma pena que ele era prepotente também e parou de upar, né? Porque lá no final ele ainda tá no level 40 e pouco e a gente tá no 99. Aí é só uma surra nele mesmo. E o último item que eu separei aqui também de um jogo clássico, Silent Hill. O vilão é Piramide Head. Cara, Piramide Head é um personagem muito bem construído. É um personagem construído simples e unicamente pra nos dar medo. Medo, tá ligado? Medo de jogar, medo de cruzar com ele. Por quê? Porque ele vai matar a gente? Não, é porque ele também estufra a gente se pegar. O que é o Piramide Head? Ele... Quem não conhece a Lord Silent Hill pode boiar um pouco aqui. Mas eu vou... Não vou explicar. Eu vou ser direto aqui sobre o que é o Piramide Head. Ele se trata de uma manifestação, entre aspas, física da culpa do protagonista. De como ele deseja ser punido pelas coisas erradas que ele fazia. Esse lance de estuprar os monstros, estuprar os personagens, também tem a ver com isso. Inclusive, em um dos Silent Hills, eu acho que é o The Room. Não lembro se é o primeiro, não lembro qual deles que é. Mas tem um final em que você se torna o Piramide Head. É tudo um lance psicológico materializado no Silent Hill. Por isso que aquele terror é tão psicológico. Pega tanto na mente das pessoas. E, cara, tem realmente uma lore muito rica. Eu aconselho todos vocês que não conhecem, procurar saber aí. Porque, mano, é bem da hora mesmo. Então, o Piramide Head tá aqui no final da nossa lista. Não como o melhor, mas também jamais vai ficar pra trás dos outros. É um vilão sensacional. Mas antes de eu encerrar, só pra amenizar um pouco os comentários. Eu vou deixar algumas menções honrosas. Como, por exemplo, o Albert Wesker. O Vaz Montenegro do Far Cry 3. Os Eus do God of War 1, 2 e 3. E o Virgil de Devil May Cry. Que são vilões sensacionais também, épicos. Mas eu preferi não deixar aqui na lista. Porque eu não tinha tanto pra falar, assim, sobre eles. Pra pôr nos itens da lista. Mas, eu sei que vocês têm mais vilões aí pra colocar nessa lista. Então, coloquem a lista de vocês nos comentários aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí. Um grande abraço pra todo mundo. Um beijo na bunda. Até a próxima. E tchau. Tchau.